Quem é que idealizou esse mascote aí, né? Esse símbolo da batata aqui. Foi um ilustrador. Então vocês contrataram e já queriam profissionalizar, né? Exatamente. Até pra passar já pelo edital, né? Quanto mais completo, melhor. Quanto mais próximo daquilo que vai virar realidade também, menos vocês vão precisar retornar lá dizendo, ó, tivemos alteração, né? E aí é que beleza, a reação... Isso, o que remete, né? Acho que pode passar pro próximo que fica mais fácil da gente explicar. Porque foi em cima do mascote que a gente fez todas as outras etapas do projeto. Então o que o mascote foi feito, né? Ele era feito todo de batata, chapéu típico, camisa xadrez, a gente usou na época esse termo, bermuda em couro, suspensório, cinto em corda, botas de saco, pulseira e cordinhas. Então a gente utilizou... Foi dele que foi o start pra toda a criação do nosso grupo, a logo, o carro em si, tá? Ele foi o modelo. Exatamente. E remediando tudo com batata, né? Sim. Ele foi o nosso ponto inicial, assim... Tipo assim, que nem a... Botas de saco é o saco de batata, né? Que é bem aquele de tecido. Corda, que muito na época amarrada. Exatamente. A ideia também era muito encantar não só os adultos, as crianças, né? Legal. O Schweinavagen esteve aqui e falou também que eles estavam preocupados com isso. E que legal que vocês também citam isso, né? Dessa preocupação para com as crianças, né? Isso. Legal. Só que tem que lembrar, é um tema difícil. Batata é muito difícil, entendeu? Tem que meio que ter um pouco de criatividade, assim. Até porque eu acho que as crianças acabam ficando muito acostumadas com a batata frita do fast food. Que não é a proposta do Kartoffelwagen, né? Embora seja... Ah não, tudo que é batata beleza, mas aqui mais específico na batata mais recheada, assim, né? Sim. Então foi dele o pontapé inicial para todo o restante do projeto. Que legal. Beleza. Aí a gente entra para a parte dos trajes, né? Lá no edital a gente precisou colocar o croquis dos trajes. Então vocês podem ver, ele remete muito ao próprio personagem. Mudou algumas coisas, óbvio, né? Que nem o chapéu azul é difícil de encontrar, né? A gente queria muito. Mas tem algumas coisas que a gente teve que manter o padrão, né? Entendi. Então ele remete muito ao próprio... A pena inicialmente era vermelha, hoje vocês usam azul também. Porque daí acaba combinando com a camiseta. A gente acabou trocando cinza pelo... Mas o boneco no carro a gente fez ele azul. Ah, velho. Ah, velho. Isso. Exatamente. Aí já estamos falando da... Esse é o projeto que foi apresentado em 2018 ali para a vila, né? Sim. Então sim, a gente partiu em cima de uma Kombi, né? Que era o chassi. Naquela época era bem utilizado ali nos próprios grupos, né? Então a gente pegou um pouco... Nesse ano aí o Brasil... Vendeu Kombi. Vendeu Kombi. Tipo, tá indo tudo lá para o sul para Blumenau. O que que tá acontecendo lá, gente? Aí ó, pronto. Tá explicado. E a gente daí pegou uma Kombi, né? E acho que é legal comentar. A gente teve a ideia, não tinha nada pronto. Criou toda essa apresentação. E depois que foi aprovada, a gente correu atrás. O famoso, deu o passo que Deus dá ao chão, né? Exatamente. Deus proverá. Exatamente. E daí a gente começou também a trazer em cima do boneco as coisas para a atração, né? Então a gente utilizou a cor também para remeter. A gente trouxe o carro-chefe, que é o prato mais vendido, a batata recheada em cima dela. O personagem, que não poderia faltar. Ali o cesto, a batata e alguns detalhes, né? Claro, parece apenas uma Kombi. Mas tem perrengue, tem manutenção, tem muita coisa, né? Ela está toda adaptada para a atração mesmo, né? Para a própria UberFest. É, alguns detalhes ficaram diferentes, né? Que no decorrer de montar o projeto, a gente vê que talvez fique um pouco inviável. Sim, sim. Está modificando. Dê isso aqui, o que ficou inviável ali, que vocês podem falar? A questão aqui da porta, né? Aqui não tem essa janelinha aberta, porque daí ficou mais fácil para a logística interna. Depois ali a questão do... E não ter esse balcãozinho aqui, é isso? Exatamente, exatamente. O cesto atrás, ele ficou nas laterais. Ali onde é a chopeira, a gente não conseguiu colocar aquele cesto. Mas foram pequenos detalhes que a gente estava tudo alinhado, assim, né? A ideia principal se manteve original, né? Exatamente, exatamente. Vamos para a próxima, então. Pois é. Quer comentar um pouco aqui? É, aqui daí a gente foi para a parte de realmente por em prática, né? Fomos atrás da pessoa responsável por fazer fibra na cidade aqui conhecida, né? Ele fez outros trabalhos, assim? Vários outros. Quase todos ele faz dos grupos. Ah, é? É. Toda essa parte de fibra está centralizada nele, ele conhece muito bem. Ele faz algumas atrações do próprio Carnaval também. Hoje ele está mais... Está em Pomerode, né? Ah, legal. Faz esse tipo de trabalho. Mas é legal ver o como de um boneco, assim, ó. Começou de isopor quadrado e do nada, assim, né? Muito legal. E assim, parabéns por terem documentado isso, porque é uma coisa até que eu comento com outros grupos, assim, ah, vocês fizeram um documentário do carro, vocês... Claro, né? Aqui também tem foto, eles têm fotos, mas aqui ficou bem ilustrativo, assim, né? Bem o bruto, né? O durante e o depois, como ficou, né? Então isso é muito importante, porque é uma das coisas que as pessoas mais têm curiosidade. E como a gente hoje está tendo essa oportunidade, né? De trazer vocês aqui para contar a história e ter o telão aqui para mostrar, eu costumo dizer, é um álbum de fotos, né? Como se fosse um álbum da família, né? Vocês estão abrindo e estão explicando para a gente aqui o processo de cada coisa, né? E é uma das coisas que as pessoas mais gostam realmente de saber, né? Como é que foi o processo disso, né? E eu não sei se vai ter mais para adiante, mas eu queria já saber uma coisa que eu pergunto para todos os grupos, a questão do investimento inicial, porque a gente sabe que é um investimento muito alto, né? De você fazer um carro do zero. A própria questão ali da Kombi, antigamente era barato uma Kombi. Hoje em dia, cara, ela pode estar caindo aos pedaços, mas é uma Kombi, cara. Então, né? E aí todo esse trabalho artístico em cima disso, assim, quanto mais ou menos acabou ficando esse investimento? Então a gente avaliou, né? E, cara, essa conta ela sempre vai aumentando. Mas na época a gente teve um start ali de 80 mil, né? Foi até um pouquinho mais. Foi todo um investimento. Só do carro, tá se falando? Fora os... Não, não, falando de uma forma completa, exatamente, de uma forma completa, né? Desde a música, desde a criação dos trajes, desde a parte de estrutura da atração. Toda parte está em cima desse valor aproximado. Está falando de 80 mil em 2018. Exatamente. Tem toda a correção inflacional, tá? Exatamente, exatamente. Porque até para que novos grupos que estejam pensando em começar já tenham uma noção, uma referência, assim. Eu acho que, como é um podcast, eu acho que é até legal comentar, né? As pessoas perguntam, vocês ganham alguma coisa da prefeitura, da vila? Não. Não existe nenhum tipo de incentivo nesse lado. Realmente é grupos anônimos... Independentes, né? Independentes que acabam... Autônomos, né? Autônomos, desculpa. Que acabam buscando alguns parceiros, patrocinadores. Ou realmente é porque gostam, né? Então na época, lá em 2012, a gente gostava muito. Colocou essa grana na frente. Óbvio que a gente foi recuperando, né? Foi equalizando com a entrada das joias e das mensalidades. E que eu acho que também é legal dizer, assim, aproveitar, já que a gente abriu essa porta, é dizer que o nosso grupo não é só de Outuber, né? Muitos grupos, eles fazem só específico de Outuber. Então o nosso grupo, ele é encontro no Stamptisch. O nosso grupo, ele é... A gente tem vários outros temas, como festa junina, encerramento, festa pomerana. Tudo que tem apelo gastronômico e que tem a ver com o clima germânico, a gente costuma participar. Então o nosso grupo, ele não é exclusivamente para Outuber. Ele é um grupo que a gente acaba se encontrando praticamente a cada dois meses, três meses, em um evento específico. Isso está no calendário do Cartofel Vague, para deixar bem claro. Vocês são muito organizados, né, cara? É um exemplo de... E aí, já pegando carona nessa tua fala, eu queria saber, você citou alguns eventos, assim, mas de festas de outubro, vocês conseguiram participar de outras festas já? Tipo Fena Recco? Fena Recco. É, foram? Legal. Com a Lili, né, na época. A Lili Ribeiro lá, falecendo. A gente foi um ano para lá, foi muito legal, assim, ela realmente tratava os grupos de uma forma totalmente diferente. Então ela chamou a gente lá, foi muito legal, agradeceu muito. É legal esse intercâmbio, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente.